Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, é muito bom ter sua companhia e a sua audiência em mais um programa Boas Novas, hoje um programa sensacional, nós vamos falar sobre o maior festival de cinema cristão que eu conheço, o festival internacional FIC, que a Boas Novas sempre tem sido parceira desde o primeiro ano, esse ano vai estourar a boca do balão, vai ser num local maravilhoso que é a Cidade das Artes no Rio de Janeiro, um teatro, olha, algo de primeira qualidade, é muito bonito ver que Deus tem abençoado e crescido esse tipo de projeto, você vai conhecer também um pouco mais sobre o cinema cristão no Brasil, antes eu vou para a Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo, Pastor Ronaldo, tudo bem meu amigo? Tudo bem André? Como é que está aí a movimentação, meu amigo? Movimentação está boa André, tem participação aqui de São Gonçalo, mas não é o São Gonçalo aqui do Rio de Janeiro não, que está abençoado e muito bem coberto aí pelo canal 5.1, né o digital, que chega também aqui em São Gonçalo, mas é São Gonçalo do Amarante, olha aí, nordeste do nosso Brasil, lá no Rio Grande do Norte, o Edson participando com a gente, pelo Zap, pedindo um abraço para todo o pessoal lá do Setor 12, acho que é o setor lá da região, lá da igreja dele, então abraço pessoal do Setor 12, de São Gonçalo do Amarante, Edson, mobiliza aí nas igrejas aí Edson, semeadores para boas novas, tá certo? Mostra, divulga esse canal, essa obra aí maravilhosa, tá bom? Um abraço meu irmão. E também André, mais próximo aqui, Minas Gerais, só que está anônima, ela não quis se identificar, é uma mais nova semeadora, né, ela pediu ali as contas bancárias, vai ofertar para boas novas aí nas nossas contas bancárias, porque está sendo abençoada e também porque está sendo edificada, entende que outras vidas precisam ser alcançadas também, que coisa boa, né? Então, um grande abraço para mais nova semeadora aí de Minas Gerais. Gente, vamos semear, estou aqui aguardando a ligação. Tá certo, professor Renato, um grande abraço, muito obrigado pela sua participação e todos de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte, todo o Nordeste, o Brasil inteiro que tem assistido a Rede Boas Novas e abençoado. Muito obrigado pela sua contribuição, assim a gente consegue aumentar, digitalizar, expandir e também fazer programações como a gente mostrou em outros programas, Missão Arpa, Cross, até material infantil para, olha, inclusive, acho que o Cross, não Missão Arpa, o Cross, ele vai participar da premiação do Festival Internacional de Cinema Cristão, que a gente vai falar um pouco aqui de todas as... você vai ver, deixa eu ir para um rápido intervalo e na volta a gente vai explicar sobre esse grande evento que você, que mora no Rio, tem que participar presencialmente e você que gosta de cinema ou trabalha com isso, precisa entender também como acontece as premiações, os workshops, quais são as agendas anuais. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Alegria é muito grande receber aqui para bater um papo sobre cinema cristão, a diretora do FIC, Festival Internacional de Cinema Cristão, Verônica Brenda. Verônica, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. E aí, está chegando o dia, semana que vem, na Cidade das Artes, vai ter a quarta edição. Quinta! Quinta edição, estou ficando maluco, é verdade. Quinta edição, meu Deus, o tempo passa rápido. Muito, muito, meu Deus, parece que foi ontem que a gente começou aqui o primeiro festival aqui na casa, na Boas Novas, que... Primeiro me fala como é que está, aí vai falar de tudo, mas como é que está a expectativa e o que a pessoa que está nos assistindo pode esperar para essa edição que semana que vem acontece? Meu Deus, é... O coração começa a tremer, né? Está chegando uma semana. Flaminda, a suadeira, a correria, a falta de sono. Eu não sei, é essa a expectativa que eu estou tendo nessa última semana. É, nossa, é muito, né? A gente dorme tarde, acorda cedo, é uma loucura, né? São muitas coisas. A expectativa é tão grande que vem diretores das cinco regiões do Brasil e vem gente do exterior. Ou seja, da última edição para essa, uma das coisas que mais... Além de crescer, então hoje a gente vai ter uma representatividade de... E de produções também escritas. Sim, 176 obras foram escritas. De todas as regiões do Brasil. Todas as regiões. Isso é um recorde, talvez, de inscrição de todas as edições. É, nos outros anos também tivemos as cinco regiões, mas assim, o número cresceu, né? E a qualidade. Qualidade cresceu também. E é essa a proposta do FIC, né? De gerar essa qualidade, porque o diretor se esforça, né? Busca mais recursos, busca mais equipe qualificada. Então, a gente tem visto distribuidoras se interessarem mais por produções nacionais. Uau! Pô, isso é uma resposta maravilhosa, né? Isso é uma coisa desse último ano para cá. De fato, é uma construção, né, Verônica? É uma construção. Há cinco anos atrás, não se tinha mesmo nada de cenário de cinema cristão, a ser coisas de Hollywood que vinham. Eu lembro que no segundo ou terceiro ano, depois que o FIC iniciou, começou o distribuidoras locais, pessoas envolvidas com o cinema, lançando Quarto de Guerra, Deus Não Está Morto. Embora são filmes internacionais, isso fomenta um pouco esse segmento. E acho que os últimos dois anos tivemos filmes brasileiros, os últimos dois ou três anos, brasileiros sendo lançados no cinema. No cinema. Que acho que isso é uma das coisas principais. Não é só produção e botar na internet. É fomentar a distribuição no cinema. Isso é algo que te fascina muito, né? Isso. É. Vendo esse crescimento, eu falei, meu Deus, a gente precisa avançar cada vez mais, né? A gente está vindo com uma conferência para maio do ano que vem, que vem mais com a qualidade técnica, né? Workshops, palestras, exibições. É muito necessário. É, exatamente. Para integrar e interagir com o pessoal. Que o FIC, ele era três dias. Nós dividimos, né? Era mostra de cinema antes. Com workshops, palestras, nós só estamos mudando o nome. Então, em novembro, é a cerimônia de premiação. E maio, então, nós estamos trabalhando essa frente para fazer os workshops com profissionais de ponta. Então, vai ser algo que agrega realmente ao crescimento técnico do cinema cristão. Deixa eu colocar já um vídeo para você conhecer um pouco melhor sobre o FIC 2017. Depois a gente vai falar sobre, e eu gosto de falar isso, até para você entender com mais clareza, o FIC, ele é o Oscar do cinema cristão brasileiro. Ou, agora, vamos dizer, na América Latina, já que temos também coisas de fora. Tem filme também estrangeiro ou não? Tem. Tem filme estrangeiro participando? Tem. Todos os anos. Deus façam pra isso aí. Dá só uma olhada nesse vídeo. Tchau, 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 tchau. Eu vou estar lá, gente. Ele vai estar lá apresentando, né? Eu vou apresentar. No último também foi sensacional, no Cine Audion. Foi, foi lindo, né? Sabe, eu acho bonito, assim, a representatividade de local e a itinerância até disso, né? Então, assim, eu acho que nessas cinco edições aconteceram em três ou quatro lugares, quatro lugares diferentes. Foi aqui. Começou na Boas Novas, foi o primeiro em nossos estúdios. O Teatro Ipanema. O Teatro Ipanema. O terceiro também foi no Teatro Ipanema, não foi? Não, o terceiro e o quarto já foi no Cine Audion. Já foi no Cine Audion. Isso. E agora... Que é muito representativo do cinema nacional brasileiro. Que é um local lindo. Esse avanço, né, André, assim, da gente estar avançando lugares maiores e também este ano aberto, né? O público, que nos outros anos eram só convidados, porque o espaço era menor, né? Então, agora, pela primeira vez, aberto o público. Que legal. Então, as pessoas podem entrar no site Festival de Cinema Fic e se inscrever ali e participar. Não adianta chegar no dia, tá, gente? Não, pelo amor de Deus. Não tem bilheteria, coisa no dia. Então, você tem que entrar no site. Coloca o site pra mim, gente, aí na tela, pra você fazer a sua inscrição. Lá tem tudo e marcar, porque são lugares fechados. São. E, gente, o que eu acho que é muito legal? É um evento glamuroso. Então, é um negócio de tapete vermelho. Tapete vermelho. Mulher de longo, homem de terno, garota borbulê. É um ambiente muito legal, assim, de confraternização. Talvez, que eu conheço, é o maior ambiente de confraternização de produção, não só de cinema, de produção audiovisual. Nesse estilo, no Brasil, é o maior evento, é onde mais agrega as pessoas, né? E é legal você ver pessoas de todas as religiões com a mesma proposta, que é fomentar valores, né? Agregar isso, né? A gente vive momentos muito tensos no Brasil, né? E a gente precisa defender os valores da família, promover o sociobendão. O cinema, ele é muito responsável por transmissão de ideologia, de valores e tudo. Tanto que, muito do que se tem de brilho, principalmente em rede social hoje, no Brasil, se cita muito filme, rede de televisão, novela X e tal. Por quê? Porque a arte audiovisual, talvez, é uma das... Pra mim, eu acho que a arte audiovisual, filme, televisão e tudo, e a música, essas duas têm uma força de transmissão de valores, de influência sobre hábito de pessoas muito grandes. E eu sempre falo aqui, não adianta a gente ficar fazendo corrente, assim, nada contra, respeito quem faz, mas fazer corrente de e-mail, de rede social, de não assiste, boicota e tal, tal. Porque a gente fala o seguinte, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Nós somos muito vistos como um povo que a gente sabe o que a gente não quer, mas a gente não sabe o que quer. Ou seja, boicota isso, não vê isso, não vê isso, beleza. E o que eu vou ver, então? Qual é a opção? Então, quando a gente tem esse tipo de coisa, a gente sai daquele de... da turma que sabe o que não quer, pra saber, a turma sabe o que quer. Então, quando a gente vem com uma alternativa de boa música, de bom filme, de bom audiovisual, a Boas Novas também, acho que faz parte dessa tropa de elite. da música, do cinema, da televisão, pra o quê? Não adianta só ficar fazendo boicote, gente. Tem que apontar pra onde tem que ir. Se a gente não aponta o local ou não dá uma alternativa, não vai adiantar de nada. E eu acho que a igreja precisa começar a entender que nós precisamos nos posicionar tecnicamente. Não adianta querer defender pela religião. Tecnicamente, entender o mal que a ideologia de gênero provoca na vida de uma criança, emocionalmente. Então, a igreja precisa se posicionar nesse sentido, buscar o lado técnico da ciência, do lado psicológico, entende? Da educação, pra se defender, defender realmente os valores. Não é nada como usar cinema pra lutar essa luta. O cinema é muito forte pra lutar lutas desse tipo de coisa. Eu tenho visto testemunhos, né? A semana passada eu tava num programa, um pastor que ele se converteu pela janela dele, tinha um filme na praça e ele vendo pela janela dele um filme, ele se converteu, ele falou, poxa vó, olha só, tem um filme lá, eu tô matando um homem ali numa tela. Ele não entendia, né? Aí a avó falou assim, vai lá, a história de Jesus. E ele foi, e ele foi pra frente e sentou Jesus na praça. Sabe o que é fascinante? Olha que coisa linda. Que é uma coisa que você sempre fala. Gente, o que a gente tá tentando fazer, fez no Brasil, não é nada inovador, essa questão de evangelismo. Filme Jesus, existem missões, principalmente americanas, que começaram com isso, que filmaram. Na década de 70, eles já faziam ir pra aldeia indígena. Eu lembro quando eu era criancinha, que vinha um grupo de americanos em Manaus, na Amazônia, quando eu morava lá, montava no meio de uma praça um negócio, uma tela branca e botava um filme. Não era louvor, não era pregação, tudo. Botava um filme e no final do filme o cara falava, quem que ia aceitar esse Jesus que morreu por você? Milhares de pessoas vinham. Então assim, cinema não é algo novo e não é algo de agora, uma inovação. É algo que sempre deu certo e parece que a gente esqueceu durante um tempo muito grande. A igreja não investiu, até falava mal, falava que era pecado. E agora a gente tá acordando, eu acho que é um dos projetos que mais fomenta e que mais tá na linha de frente dessa nova arte. Deixa eu ir pra um rápido intervalo. Na volta eu quero falar sobre, a gente falou dos workshops e tudo, mas eu vou querer falar sobre o que vai acontecer semana que vem, dia 15 de novembro, não é isso? A gente vai falar sobre quantas obras tem, e não só isso. tem de melhor ator, melhor trilha sonora, melhor animação. Você que tá se inscrevendo agora, que já notou que eu sei, tá se inscrevendo pra vir participar do festival ao vivo, da premiação, né? Do red carpet, do carpet, tapete vermelho que vai ter no dia. O que que você pode esperar? A gente vai pra um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Olha só, dia 15 de novembro, semana que vem, acontece aqui no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, pra quem não conhece, é um prédio colossal, maravilhoso, assim, ali no que o pessoal chama de Alvorada, ali no Cebolão, lá naquele local, pela primeira vez que tá acontecendo o Festival Internacional de Cinema, que estão naquele local. São 20 estatuetas que serão entregues nesse evento. Fala um pouco da pessoa que tá se inscrevendo agora, as inscrições são online, somente online pra você participar, que estão abertas ao público, que são gratuitas. O que que o pessoal vai assistir e pode esperar no dia da premiação? Então, nós temos, né, 20 categorias, vamos ter ali apresentadores, André Segati, Aurora Belo, que vão comandar a festa, André Câmara. O movimento. O nosso diretor. Vamos dar os premiozinhos lá, vou entregar os premiozinhos lá. Paulo Leonel. Paulo Leonel, diretor de palco do FIC. Vai tomar conta lá. Vai ser maravilhoso, hein? Vai agitar todo mundo lá. Tu já sabe qual que eu vou entregar? Qual a premiação que eu vou entregar ou não? Poxa, você vai apresentar, André. Oi, Jesus. O melhor... Meu Deus, olha só. Porque dá um friozinho na barriga, o melhor é... Vamos lá. A gente tira do negócio assim. Deixa eu lembrar todo mundo aqui. Oscar goes to... Vamos lá, deixa eu lembrar. André Avancini, Stephanie Mello. Turma violenta. É, Luciano Blessing, Fernando Sampaio, que está fazendo a novela na Record. Vai estar com a gente também. Kef Oliveira. Kef, gente boa. Raquel Nunes também. Poxa, é um time maravilhoso. Bom, na apresentação musical, Thalita Pertuzatti. Canta muito. É, Whitney Houston Brasileira. É. É uma ferida que ela ganha, ela faz apresentações assim. Canta demais. Ela fez também do ano passado, se não me deram uma apresentação. Foi, fez, foi. Maravilhoso. Jairo Bonfim também vai cantar. Alex, Alex, esse ano. Pedro Lima, que foi do T-Voice Brasil também. Moses Gomes também. Moses, olha só. Olha só, nós vamos ter uma apresentação de abertura de Primeiro Mundo com Moses Gomes. Abner, um profissional, vai tocar violoncelo com piano. Não entrega não, não entrega não, não entrega não. É com piano. Vai ser um negócio de tigelo, potente e violenta. A gente foi lá naquele dia. Meu Deus, isso é lindo. O local é maravilhoso. O local é muito bonito, é glamouroso. Aqui, a grande sala, é um dos melhores teatros da América do Sul. Uau. Tremendo, né? A gente está ali como povo de Deus, fazendo a diferença. Sendo atacado de todos os lados, mas tomando posse daquilo que é nossa. As categorias, só para o pessoal entender, são longas metragens. Não vou te cobrar lembrar todos, mas melhor longa. Longa, média, curta, seriado, documentário. Produção do Minuto, a gente abriu para quem, poxa, eu tenho uma ideia, como é que eu começo. Então, a gente abriu. Que legal. Sensacional. Vieram obras bem interessantes, de um minuto. É porque a gente pensando, mas o YouTube está aí, a galera está colocando coisa boa. Sim, coisa boa, interessantíssima. Então, melhor produzir. Tem um curta, esse é o curta, curta do curta, 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 né? Um minutinho, é produção de um minuto. Um minuto, 60 segundos. Legal. Coisa bem interessante. Mas necessariamente musical, não? Ou tem que ser tipo como se fosse um vídeo, um filmezinho? São ideias, né? Ideias. Ideias. Uma ideiazinha de um minuto na cabeça, produz e manda para lá. E aí tem também seriado, estrangeiros, filmes Deus Está Morto 2, A Grande Jogada e Você Acredita, os três finalistas. Está um pouquinho, dá para você entender. Filmes que estão para o cinema, né? Sensacionais. Cinema mesmo, né? Que legal. E aí também... Agora, poste uma coisa. A animação, a gente vai colocar uns das boas novas também aqui. Lógico, animação, nossa, o Cross está participando, três palavrinhas também. Vai dar briga, né? Os dois da voz novas, vai dar briga. Qual vai ser lá? Meu Deus do céu. Ah, meu Deus. São três fortíssimos aí, concorrendo à animação. É isso. A gente tem que produzir. Eu fico feliz. Eu falo para as pessoas, como televisão, você como produtora, tem que produzir. E eu acho que fica legal que ele agrega e ele traz o reconhecimento. Sabia que, acho que muitas pessoas devem já também ter te dado esse tipo de testemunho, mas persistem e continuam produzindo, mesmo sem dinheiro, tirando do bolso, porque às vezes, só que as pessoas necessitam reconhecimento, sabe? Verdade, o estímulo, né? Olha, melhor firma. Então, poxa, eu pelo menos concorri. Só de estar ali no meio daquelas pessoas, já é uma vitória gigante. E lá você tem distribuidoras, você tem diretores de filmes, oportunidades, onde é um network maravilhoso. E, assim, a gente tem convidado também os profissionais da música, porque você não faz cinema sem música. Ah, e tem o clipe musical também. Uau, ok. Poxa, e esse ano até o Cris Duran está concorrendo com... Não, o clipe dele é violento, assim, porque ele botou fogo num troço de... Vamos lá, tem da Universal Music, tem Marquinhos Gomes e Cris Duran, esse ano finalista ali. Que legal. Meu Deus, vai ser maravilhoso. Que legal. E aí, vê também essa concentração, né? De você ter ali profissionais do cinema, mas da música, da distribuição. TV vai ter o certificado esse ano novamente. Ano passado, a Boas Novas venceu, recebeu o certificado de reconhecimento de TV que mais exibe filmes na grade. Então, assim, nós precisamos reconhecer. Isso é muito importante, porque estimula também e também divulga quem faz, né, André? E estimula outros, né? A gente estava até lá, o pessoal da Rede Gênesis, que também tem parcerias conosco. Eu converso com ele e falo, André, a gente vai abrir mais um horário de filme e tudo. É legal isso. Maravilhoso. E eu vou falar para você, e a gente tem filme da audiência. O pessoal gosta de ver filme, gosta de ver esse tipo de produção. Verdade. Então, quanto mais você liga televisão, produtores, distribuidoras, músicos, tudo, uma coisa foi muito alta. E foi até que eu falei, acho que na última, e nessa a gente está desenvolvendo isso também. Aqueles que não têm, talvez, um contrato de exclusividade com distribuidora, com tudo mais e tudo, eu falei para a Verônica, Verônica, nós temos aqui três sessões na Boas Novas de cinema semanais. Tendo liberação, a gente coloca lá em televisão. Verdade. Então, unindo todo mundo, o canal, quem produz, quem distribui, tudo, fomentando esse mercado, acho que o crescimento vem naturalmente como a gente tem visto. Então, mostrar, né? Cresceu muito, né? Mostrar, muito. Você estava me falando até antes do interesse maior de distribuidoras, que não são nem necessariamente cristãs, em pegar filmes. E são distribuidoras grandes, né? Que tem um potencial enorme, que estão colocando os filmes aí nos cinemas, né? Nós também temos o reconhecimento do selo Ieva, né? O FIC, eles foram reconhecidos na ONU. O selo Ieva foi reconhecido na ONU e no Brasil tem a Marcha para Jesus do Rio de Janeiro, que recebeu o certificado e o FIC também. Então, né? De selo, de evento sustentável. Nós temos a categoria de sócio ambiental, filme X, né? Tem os temáticos. Então, a gente trabalha também ficção e evangelístico também. Então, isso é... E ter o reconhecimento do selo Ieva realmente é algo maravilhoso. Dia 15 de novembro, que horas começa? Uau! A chegada é 17 horas e começa às 18 horas. É, o negócio é lento ali. É, tapete vermelho. É, tapete vermelho. E você tem que... Vai... De longo, né? Isso. Trágico completo. Não, é um negócio bonito, legal. E se prepare para duas horas por mês a três horas de tirar o seu fôlego de premiação, de música, de apresentação, de emoção. O último foi muito emocional. Passa muito rápido, André. Passa muito rápido. E parece que sempre demora muito para chegar. Os atores, os apresentadores trazem muito o lado do humor, né? Então, quando você vê, já termina, né? Muito bom. E uma coisa muito interessante desse ano do local, é um local muito bom. Tem estacionamento privativo, seguro. É um local gigantesco, na verdade. Nossa, parece uma peça de skate ali, né? É gigante aqui. Não, é. É linda demais. É arquitetônico, um negócio maravilhoso. Então... A altura do evento. Ah, e apoiado pela Prefeitura do Rio, Boas Novas e tantos outros. Olha, entra no site para você ver os parceiros. São mais de 40 profissionais trabalhando no FIC. Então, assim, a gente precisa reconhecer que quem ajuda é voluntário, está ali junto, batalhando, ama o FIC, porque a proposta, André, é fomentar valores, é trazer a questão da inclusão social também, que este ano a gente está trabalhando. E aqui, quero falar algo muito especial. Ano que vem, nós vamos abrir uma categoria esportiva. Então, a galera que já está produzindo, já é bom trabalhar essa frente. Mostrar, né? Histórias de atletas. Enfim, realmente é algo inédito, né? Um festival que abre para o lado esporte, né? Mas aqui é muita gente, você tem duas coisas que influenciam muito, é a arte do cinema e o esporte, então bota os dois num só. Poxa. Eu vou começar, eu vou fazer um programa chamado Vamos Nessa, que eu caía na pista de skate, pôs lá de tudo, vou ver se a gente bota aí. Não é bem esportista não, é amador, mas acho que dá para fazer um barulhinho. Verônica, olha, que Deus continue te abençoando, tá? Que seja um sucesso, estaremos juntos lá, como sempre estivemos. Você, mais uma vez, lembrando, é aberto ao público, gratuito, mas você tem que fazer a sua inscrição no site www.fic.com.br. Fique com dois C's.com.br. A gente botou na tela durante a programação para você estar lá e participar desse evento maravilhoso. Tem que correr, viu? Obrigada, André. Daqui para a semana que vem não tem mais sono, tá? Jesus, proteja-nos. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas Novas Novas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.